Olá amigos, eu sou o Rogério Betim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou explicar a vocês tudo a respeito deste tipo de programa aqui. Eu vou ligar no programa. O que acontece quando liga? O que acontece? Eles atendem, não atendem? O que será que acontece quando liga neste telefone aqui? Vocês vão saber quanto que custa. Será que eu vou saber acertar essa resposta? O que será que vai acontecer? Assista até o final que vocês vão ver tudo o que vai acontecer. Se você gostar deste vídeo, deixa o like, deixa lá, curte o vídeo e inscreva-se aqui no canal. Aqui meu canal é um canal de denúncias contra golpes, fraudes e orientações. Eu sempre trago vídeos com esse objetivo para ajudar as pessoas. Então inscreva-se aqui no canal, assim você se protege contra muitos golpes e fraudes que tem por aí cada vez mais no Brasil. E este prêmio aqui, como é que faz para ganhar este prêmio aqui? Tem como ganhar? É fácil? É difícil? Como é que faz para ganhar esta bolada toda aqui, hein? Eu já fiz vídeos em meu canal a respeito deste tipo de programa. Já faz muito tempo já, mais de um ano, então está na hora de atualizar, de fazer outro vídeo para mostrar a vocês o que está acontecendo e para que mais pessoas possam ficar sabendo e conhecer este tipo de programa. E por que será que todo mundo erra? Quem já assistiu este programa sabe que eles ficam atendendo várias pessoas e todo mundo erra. Para não dizer todo mundo, às vezes uma ou outra pessoa acerta. Mas por que tanta gente erra assim essa resposta? Alô? Alô? Oi, quem fala? Ricardo. Ricardo, bem-vindo. Qual é a sua resposta? B de bola 3. B 3. Não é, Ricardo? Como que funciona este tipo de programa? É assim, eles colocam várias imagens aqui na tela. Está vendo aqui? É tudo igual. Aqui hoje tem 55 imagens. Todas elas são iguais. Menos uma imagem. Só tem uma imagem diferente. Aí eles dizem que basta você ligar para este número aqui, saber qual é a imagem diferente, que daí você ganha esta bolada aqui. Será que é isso mesmo? Assista o vídeo até o final que vocês vão descobrir o que acontece quando liga e se eu vou conseguir ganhar ou não. Vamos lá então. Eu vou dar 10 segundos para vocês acharem a imagem diferente. Eu vou parar de falar. Procurem aqui se tem uma imagem que é diferente das outras. Vamos lá, vou dar 10 segundos. 10 segundos. E aí, acharam? Bom, se não acharam em 10 segundos, acho que no máximo 1 minuto é o suficiente para achar qual é a imagem diferente. No caso, ela está aqui. Está vendo essa imagem aqui? Essa menininha aqui está sem braço. Todas elas têm o braço, a cadeira, a perna. Está tudo igualzinho. Mas é a imagem número 5 aqui na linha A. Está vendo aqui? Linha A, coluna 5. Então, neste caso aqui, a resposta certa é A5. Está vendo aqui? A5. A menininha está só assim com a cabeça. Está sem braço. Todas têm braço. E agora, o que a gente tem que fazer? Segundo o que eles dizem, basta ligar para esse telefone aqui. Falar a resposta certa e pronto. Você já ganha essa bolada. Será mesmo? E vocês sabiam que eu já fui nesse tipo de programa? É, eu já fui lá. Já me convidaram. Eu fui a São Paulo, vi os bastidores de um programa semelhante a este. Eu estava lá do outro lado da sala. Na minha frente estava a moça lá falando, o telão na frente dela. E eu do outro lado ouvindo ela falar ao vivo. Porque esse programa aqui é ao vivo. A gente está ao vivo. Olha só, deixa eu pôr volume aqui. Vocês vão ver. Está vendo? Está ao vivo. Então, eu vou ligar. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá então. Vamos ligar para esse programa. Olha só, eu estou aqui com o celular da minha esposa. Esse aqui é um celular pré-pago. E nós vamos ligar para esse número aqui. O que será que vai acontecer quando eu ligar? E quanto que vai custar a ligação? É isso que eu vou mostrar a vocês agora. Olha só. 09117-7878-9945. Vejam só aqui. Exatamente esse número. E nós estamos ao vivo, tá? Olha, o programa está ao vivo. Deixa eu mudar de canal aqui. Não é gravado. Não é TV a cabo. Está vendo? Está ao vivo. Eu estou na televisão. Não tem TV a cabo. Está tudo desligado. É na TV. Na antena da TV. Tá bom? Vamos... Deixa eu deixar no mudo aqui. Esse programa dura horas e horas aí. Então, vamos ligar agora. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer. Olá, seja bem-vindo ao Top Game. Essa é a sua oportunidade de ganhar prêmios ao custo de uma única ligação DVD móvel para São José do Rio Preto por minuto. Pela operadora 091, você terá até 70 minutos para utilizar dentro do mês. Será permitida a participação de pessoas maiores de 18 anos. Para mais informações, consulte o nosso regulamento. Vamos lá. Agora, grave seu nome, cidade de onde está falando e o dia que você nasceu. Júpiter é um planeta do Sistema Solar? Digite 1 para verdadeiro ou 2 para falso. Parabéns! Certa resposta. O idioma oficial do Brasil é o inglês? Digite 1 para verdadeiro ou 2 para falso. Parabéns! Certa resposta. O coletivo de chave é denominado chaves? Digite 1 para verdadeiro ou 2 para falso. Parabéns! Certa resposta. Abelha é um inseto. Digite 1 para verdadeiro ou 2 para falso. Parabéns! Você vê que só fica nessas perguntas, tá? Fica pergunta, pergunta, pergunta. Ó, nós já estamos... Quer ver? Ó, há 1 minuto e 40 já. Ó, se eu errar a resposta, não tem problema. Então, fica nesse looping de pergunta, pergunta, pergunta. Perguntas bestas. O gato Mia, o Brasil fala inglês. 1 para verdadeiro ou 2 para falso. Daí, fica lá um monte de perguntas sem, assim, boba, só para você ficar pontuando. Eles falam que você tem que ficar pontuando, pontuando, pontuando e que o mais pontuado eles colocam na linha. Olha só. Não me atenderam, tá vendo? Ó, 2 minutos e 10. Vamos ver. Vou ficar mais um pouquinho. Ó, tá ao vivo o programa. Quer ver, ó? Ó. Ó. Ó, não me atende, tá vendo? Eles não me atendem. Tá vendo? Fica essas perguntas sem fim. Vamos ver quanto tempo eu já estou aqui, ó. 2 minutos e 42 na linha. Eu vou ficar mais um pouquinho e vamos ver quanto que eu vou gastar, tá bom? Ó, não para. As perguntas não param nunca, ó. O bichinho de estimação da Margarine é um urso. Digite 1 para verdadeiro ou 2 para falso. Parabéns. Certa resposta. Ó, 3 minutos. Vamos desligar. Ó, vamos desligar. Olha só. Você utilizou 18,94 em chamada. Tá vendo aqui, ó? Ó. Você utilizou 18,94 em chamadas. Seu saldo atual é de 13,60. Vocês viram? Eu fiquei 3 minutos. 3 minutos e 10 segundos, mais ou menos. 3 minutos. E eu gastei 18,94 em 3 minutos. Ou seja, dá mais de 6,30 reais por minuto. Por minuto. É isso que eu queria mostrar a vocês. Quanto custou a ligação para esse tipo de programa aqui. Eu fiquei 3 minutos e não me atenderam. Se eu ficasse 10 minutos nessa ligação, eu ia gastar mais de 60 reais. Se eu ficasse meia hora, já ia dar quase 200 reais em conta telefônica. Olha que absurdo. Aí você pode perguntar assim. Tá, Rogério. Você não foi atendido porque você só ficou 3 minutos. Não, não. Eu já fiz investigações a respeito desse programa. Tem um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar o link na descrição. Eu fiquei por 2 horas, quase 2 horas, ligando para esse programa. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Era de madrugada e eles falavam assim. Olha, ligue agora, linhas livres. Está todo mundo dormindo. Não tem quase ninguém na linha. Ligue que você vai ser atendido. Eu liguei só para ver. Do começo ao fim do programa. Desde a hora que começou, eu já liguei e fiquei ligando. E eu liguei de 2 telefones. Olha o absurdo que eu gastei. Só para provar, para ter certeza que eles não atendem. Não atendem. E não deu... Veja lá o que aconteceu. Eles não me atenderam. Eu já vou falar. Eles não me atenderam. Eu fiquei quase 2 horas ligando de 2 telefones. E eles não me atenderam. Então não adianta. Eu podia ficar aqui 3 minutos, 5, 20, 30 minutos. Eles não iam me atender. Por que que isso acontece, gente? Agora eu vou explicar a vocês por que que isso acontece. Durante este programa, ficam dezenas de pessoas na linha. Dezenas de brasileiros. Cada um num canto do Brasil. São pessoas reais. Pessoas de verdade. Nas suas casas. Lá cada uma num canto do Brasil. Dezenas, centenas de pessoas ligam para este telefone aqui. E cada uma está pagando 6 reais por minuto. Para tentar falar a resposta certa. E fica todo mundo pendurado na linha. Pontuando, pontuando. Nessas perguntas sem fim. Essas perguntas bestas sem fim que eles fazem. Mas olha que interessante. Durante este programa, eles atendem várias pessoas. Alô. 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 Oi, quem fala? Alô, Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo. Qual é a sua resposta? Lembra isso? Eu falo o Sr. 9. É 9. Ó. Alô. Alô. Oi, quem fala? Miguel. Miguel, bem-vindo. Qual é a sua resposta? 6. C6. As pessoas falam várias aqui, mas ninguém fala A5. Interessante, né? A resposta não é difícil. Qualquer criança de 7 anos, 10 anos, qualquer pessoa, bate o olho e fica um minuto aqui ou menos, já acha a resposta. É fácil achar a resposta. A menininha sem braço, às vezes é o cavalinho sem perna, cada dia é um desenho diferente, mas é fácil de achar. Agora, se é fácil de encontrar a resposta, porque é que todo mundo erra. Às vezes um acerta, ou às vezes ninguém acerta. Por que que isso acontece? A meu ver, na minha opinião, o que que acontece? As dezenas e centenas de pessoas que ficam aqui com o telefone pendurado, pontuando, 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 eles não atendem. Eles não atendem ninguém. Ficam lá, eles ficam arrecadando 6 reais por minuto de cada telefone por minuto. Ficam arrecadando, arrecadando e não atende ninguém. Pera aí, mas eles atendem um monte de gente. Sim, eles atendem, mas eu acho, na minha opinião, que as pessoas que eles atendem são pessoas combinadas. Pessoas que eles combinam para ligar e errar de propósito. Ou são pessoas da própria produção que estão lá no estúdio e que eles colocam o fone e tocam o som de telefone e a pessoa fala a resposta errada de propósito, só para passar o programa. Isso é o que eu acho, é o que eu penso. E vocês concordam comigo? O que que vocês acham? Comente aqui, eu quero ver o comentário de vocês. Por que que eu acho que eles fazem isso? Primeiro, para não dar os prêmios, né? Porque se eles colocassem as pessoas reais que estão em casa para falar a resposta certa, todo mundo acertava, eles teriam que dar um monte de prêmio todo o programa. E também é para instigar quem está em casa a ligar. Porque a pessoa que está em casa assistindo o programa e vê um monte de gente errando, o que que a pessoa que está em casa pensa? Nossa, quanta gente besta! Olha só, eu sei a resposta certa. Eu sou esperto, eu sei, está todo mundo errando. Então, quer dizer que se eu ligar lá, eu vou ganhar. Ah, eu vou ligar, eu vou ligar. Aí, muitas pessoas ligam, ficam um tempão na linha, pontuando, pontuando, gastando seis reais por minuto, até elas descobrirem, perceberem que talvez elas podem ter caído num golpe. Eu vejo isso como uma armadilha, como uma isca. E eu acho que esse fato de colocar vários participantes falsos para errar, isso é para tentar forçar para que mais pessoas liguem, achando que vão ser atendidas e que vão ganhar. E como nós temos muitas pessoas que demoram para perceber esse tipo de coisa, é por isso que esse programa ainda continua no ar e se sustenta. Essa é a minha opinião, isso que é o que eu acho. Aí, de vez em quando, um programa ou outro, eles colocam um participante real, um participante real, um, de dezenas ou centenas lá que estão na linha, eles colocam um para eles atenderem. Aí, essa pessoa real, essa pessoa de verdade, fala a resposta certa. A 5. A meu ver, é isso que acontece. Ou seja, resumindo, gente, para mim, esse tipo de programa só é feito para arrecadar dinheiro do povo, para as pessoas perderem dinheiro. Isso aqui não deveria existir. A justiça, o Ministério Público, deveria extinguir esse tipo de programa no Brasil. Isso aqui existe há mais de 20 anos, só pegando dinheiro das pessoas. Aí, o que eu posso dizer a vocês? Eles pagam o prêmio? Tem essa outra questão. Aí, a pessoa, geralmente, no final do vídeo, no final do programa, é atendida. E a pessoa fala a resposta certa. A 5. Aí, sabe o que acontece? A pessoa ganha esse prêmio mínimo aqui, 2 mil reais. Então, se você for colocado na linha e acertar a resposta, ganha esse prêmio mínimo. Para ganhar o outro prêmio, 59 mil, que vai dar um total de 61 mil, para ganhar essa bolada aqui, vai ter que acertar um jogo de números e letras logo no finalzinho do programa. Tinha programa que era uma milhar, ou então é duas letras e dois números. Eles falam, chuta aí duas letras e dois números. Aí, você vai ter que falar, é BC20. Qual a probabilidade de você acertar? Não tem como acertar. É muito, muito difícil. Praticamente impossível. Então, esse prêmio aqui, eu nunca vi eles darem. Nunca. Eu acompanho esse programa já há 2 anos, 3 anos que eu assisto. Eu acompanho. Nunca vi. Nunca vi eles darem esse prêmio máximo aqui. Só esse daqui. E tem mais. Eu já recebi denúncias de várias pessoas que nem esse prêmio mínimo, nem esse prêmio mínimo, as pessoas receberam. Várias pessoas me falaram que não receberam. Eu tenho provas de pessoas que me mandaram a documentação e não receberam. Teve gente que me disse que só recebeu na justiça. Passou 2, 3, 5 meses, teve que pôr na justiça para conseguir receber esse prêmio mínimo aqui. Então, vai dizer o que desse tipo de programa? É triste, né gente? É muito triste que isso ainda aconteça no Brasil. Bom gente, é isso que eu tinha então para falar para vocês. Valeu, muito obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.